Beleza, mano? Já sabe, né? Que segue a Robux grátis Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a sua notificação Pra você tá recebendo os Robux, você entra no meu grupo do Roblox, na minha Fx Comenta o seu nick aí embaixo e deixa mil likes nesse vídeo aí, beleza? Pra eu tá continuando pagando mais Robux pra você Lembrando também que sai o novo item grátis do Roblox, mano Eu vou tá deixando o item aqui no card, nesse izinho que aparece aqui do lado Ou então você clica na foto do canal e vai lá, mano Eu vou tá pagando duas pessoas, o vídeo não pegou mil likes Mas eu vou tá pegando duas pessoas que eu sei que você vai lá pro vídeo pegar mil likes Beleza, você vai lá deixar o like, né, mano? Então vai lá, deixa o like e pega o item grátis Beleza, eu vou tá aqui selecionando dois ganhadores, mano Só seleciono dois ganhadores quando o vídeo bate mil likes Mas eu sei que vocês vão lá deixar o like, beleza? Misturar os comentários aqui, lembrando, compartilha o vídeo pra um amigo aí, mano Você tá participando e também você vai tá ajudando bastante o canal virando membro Vamos começar aqui, cinco segundos, boa sorte pra todo mundo Vira membro, entra no Google Discord, segue no Instagram E vamos ver aqui quem é o primeiro ganhador aqui O Roberto, ele comentou aqui o meu nick Esse aqui é o nick dele aqui, vamos dar uns Ctrl-C aqui Vamos lá no grupo do Roblox agora Dá um Ctrl-V, esperar aparecer aqui Eu vou clicar no nick dele aqui E se aparecer de amigo, tá no grupo, já vai tá recebendo os Robux Tá no grupo, vai receber os Robux, bora ver o outro lá Beleza, vamos ver o outro ganhador O outro ganhador que é o Master Game, mano O código não funcionou O código funciona, mano Mas você tem que apagar a última letra e colocar outra Porque o código às vezes é embugado Mas vamos trocar aqui Comentou o nick aqui, ó Doar Game, mano, é uma menina Parabéns aí pra você que ganhou o Robux Se você não ganhou, continua comentando, mano Pode ganhar quantas vezes quiser Faz assim, ó, pega o link do vídeo Manda pra um amigo E pede pra ele se inscrever no canal E comentar o seu nick que você tem mais chance de ganhar É um menino, mano Eu só quero uma menina Mas ele vai tá ganhando os Robux Tá de amigo, deixa o like, inscreve Então, bora pro vídeo de skin grátis Skin grátis não, skin com item grátis do Roblox Lembrando que você tá entrando no meu grupo do Discord Aí, mano, o link do Discord tá na descrição Deixa eu só mandar um barro Tem no Robux Vamos ver se tem alguma coisa de Robux aqui, mano Tem só esse zufo aqui, ó Entra no Discord, link tá na descrição, mano Lá você pode conversar com a galera E se você virar mesmo, você ganhar um cargo E fica aqui em cima Ou você conversar no chat Você também ganha nível Só pra todo mundo lá do grupo do Discord É isso aí, bora Salve, galera, beleza? Eu consegui o título aí, mano Vou tá fazendo skin lá Com o novo item grátis do Roblox Se você for vir aqui na minha loja Do meu grupo do Roblox Se você viu Acho que ninguém viu ainda Eu peço essas duas camisas aqui Que é do aniversário do Roblox Elas combinam totalmente com Com aquela capa do Roblox Eu vou tá mostrando ela aqui pra vocês Vou tá comprando E vou tá montando o avatar pra vocês Vou tentar fazer o avatar do mínimo 10 Robux Até 20 Robux Eu vou tá fazendo um avatar barato pra vocês Beleza, eu peço essas duas camisas aqui, ó Eu peço essa calça E essa camisa aqui, mano Só falta carregar o PC E você tá lendo, mano Vira bem, eu lembrei que você tá lendo bastante, tá? Meio olhando essas coisas aqui, mano Aqui, ó Roblox Builder Shirt E Roblox Builder Buildai Que é o aniversário do Roblox Paint, mano Que é o short Eu vou tá comprando eles dois, mano Tá lá no meu grupo do Roblox Só você ir lá no grupo do Roblox Vai ser as primeiras camisas Você vai lá e compra E você vai tá montando a skin junto comigo Então, vamos lá Montar essa skin super maravilhosa Beleza, eu já comprei as duas aqui Comprei o short E comprei a camisa Agora eu vou montar lá o avatar Para nós tá montando a skin Tá aqui, dois As coisas recentemente aqui Que eu vou usar Que é esse aqui Que eu deixo a skin Tirar a roupa normal A capa A calça E a camisa Vamos tá aqui Tirando ela aqui, mano O link é Meu Roblox Não, não é meu Roblox Deve ser minha internet Porque o Roblox não tá lendo não Porque já carregou até As coisas aqui Como que eles dois tá aqui Já vamos equipar Aqui a calça, mano Bora esperar carregar aqui Só pra ver Como é que vai ficar Enquanto isso, mano Divulga o vídeo pra um amigo Comenta o seu nick Aí embaixo Muta a skin aí, mano Bora montar ela aqui, mano Vou tá colocando Face grátis também Provavelmente vou tá colocando O cabelo grátis também Pra tá fazendo junto com vocês Beleza, carregou aqui Agora vamos colocar a capa, mano Vamos colocar a capa aqui Tem bridge die cap Que é do aniversário do Roblox Se você não viu o vídeo Como eu falei É só você clicar na fotinha do canal E ir lá e pegar Mas, mano Eu não esperava por isso aqui não, doido Eu não sei se é animação Ou é porque a capa tá bugada Vou colocar R6 aqui Mas a capa ficou na boca do bicho Mas deve ser por causa da animação Porque esse não foi por causa da animação, mano Essa capa tá toda cagada É, mano Eu vou deixar R15 E vou trocar a animação aqui De inatividade Inatividade, vamos ver É, tem que colocar outra, mano Porque esse aqui ficou na boca do bicho, doido Vou colocar super hero aqui Super hero que ela vai ficar com o corpo todo reto Tipo R6 É, mano Não, pera O negócio nem carregou Carrega aí Doido É, mano O negócio tá meio que na boca ali Mas vai ficar assim mesmo Embora que rosto Vamos estar colocando uma face aqui, mano Eu recomendo vocês Quando for Montar a skin, mano Vocês podem usar a face grátis aqui Que é do Home V2 E como sempre Tá demorando pra carregar Aqui, ó Tem essa face aqui, mano Que é essa daqui É grátis também E tem essa daqui também Que é grátis Só que eu recomendo você usar essa daqui Porque essa daqui é mais bonita Eu tenho outras face aqui, mano Só que eu vou estar usando Essa daqui também é bonitinha, velho Eu vou estar usando essa daqui As face é essa daqui Todas as face que eu tenho aqui É que eu achei bonitinhas Pode ver que eu não tenho nem muita face de robô Porque eu nem compro essas coisas muito de face É bem raro usar É, mano Ficou muito estranho, doido Eu vou estar usando essa daqui Olha o tamanho da sambaraceira que ficou ali, doido Davi Maria, doido É, mano É Eu vou estar testando com essa daqui E vou Não, primeiro eu vou colocar um cabelo aqui, mano Eu não sei se a skin ficou estranha Porque tá sem cabelo Ou porque Aquela face ficou estranha mesmo na skin Mas eu vou estar pegando o cabelo aqui, mano Olha isso aqui, ó Cabelo de grátis Grátis, grátis, grátis Só que a maioria aqui é tudo cabelo de menina, mano Cabelo grátis Também tem esse daqui que deu no evento Evento Eu vou estar pegando Mano, eu tenho muita Eu tenho esse daqui, ó Não, eu vou estar equipando esse daqui Cabelo castanho Só pra estar vendo Eu tenho esse aqui E tem esse aqui também Deixa eu desequipar E equipar aqui de novo Tá demorando pra carregar, mano Mas é padrão do Roblox Beleza Não ficou do jeito que eu quero ali, mano Mas eu vou estar colocando esse aqui mesmo Cabelo grátis Mano, esse cabelo grátis aqui Combina com tudo, doido Combina com tudo Eu não sei porquê, mas Ele combina com tudo O bom que é grátis Combina com tudo Aí, mano Ficou até mais legal Mas eu só vou estar vendo uma coisa aqui Eu vou estar vendo em rosto aqui E vou estar vendo se ele vai ficar estranho mesmo Com a homem aqui Eu vou colocar essa daqui Porque aquela V2 parece que é maior Sei lá Olha aqui Parece que essa daqui é maior Essa daqui é menor Vou colocar aqui essa homem Beleza É, mano Mano Eu acho que essa daqui é maior Mano, deixa eu só fazer um teste Um teste Só um teste Só um teste Porque eu tô achando que essa face aqui é maior É, mano Essa daqui é maior Então eu vou estar colocando essa daqui mesmo Porque Essa daqui é grátis Lembrando que a animação Você pode estar colocando Qual que você quiser Beleza Eu coloquei essa daqui Porque Mano, essa daqui fica reta E mesmo assim o boneco Fica tampando a boca dele aqui Agora vamos aqui Em acessório É, bora ver em chapéu Pra ver o que nós coloca Para estar combinando com esse avatar Beleza Aqui, mano Uma coisa que eu vi que ficou bem legal Com o avatar, mano Foi esse anel de saturno aqui, mano E foi Eu gravei no canoi, mano Esse negócio ficou Mano, esse negócio combina com muito avatar E eu vou estar deixando ele Acho que não tem mais nada aqui Pra combinar com ele Eu tenho muita coisa aqui Do egg hunt Pode ter mais Se eu não tivesse perdido minha conta Mas eu acho que não tem mais nada Pra estar adicionando aqui, mano Olha esse chapéu Tudo de ouro aqui Doido Isso aqui era tudo normal É, a textura Foi lá e ficou tudo de ouro Mas beleza, mano Essa aqui é skin, mano Acho que ficou bem legal Na minha opinião, mano Porque, mano É skin barata, hein, mano Bem raro você conseguir fazer Uma skin bonita Você conseguir fazer Uma skin bonita igual a minha Se você quiser fazer Uma skin igualzinha Essa aqui, mano Basta você ter A animação super hero Por quê? Porque a super hero Ela custa 250 robux E com 10 Se você tiver ela Com 10 robux Você vai estar conseguindo fazer skin Por quê? 10 robux Vai estar custando A camisa E o short Por quê? A face é grátis O cabelo é grátis Esse anel de saturno é grátis A capa também é grátis, mano Comenta seu nick do Roblox Aí você tá participando Do sorteio aí de robux Que é sorteio de robux Todo dia aqui no canal E comenta qual nota Você daria pra esse avatar Pra mim esse avatar Que tá um avatar bem bonito Então, galera O vídeo ficou por aqui Espero que você tenha gostado Valeu, fala nóis Tamo junto e tchau 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 Tchau